O primeiro mapa de hoje, hoje são dois mapas, apenas é um jogo só que a gente vai transmitir, como vocês sabem, o Conquer X10, as partidas são marcadas pelos times, porque também as partidas são muito grandes também, né, são maiores do que o convencional X5 que a gente vem assistindo. E vamos que vamos, galera, já começou, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, o Hell e o Samuka, vamos tentar ali se encontrar, vamos ver um pouquinho aqui o trabalho do Shockwave, tentando impedir um pouco o avanço dos veículos terrestres e logo atrás a gente está vendo ali o Samuka tentando dar a volta para tentar pegar o Hell por trás. Mas quase que pega uma costinha boa por ele, por enquanto eles vão rodar um pouquinho mais aí, vai ser um pouco difícil deles tentarem se encontrar, novamente o Shockwave ali tentando fazer uma volta inversa do movimento do Samuka para tentar pegar ele pela frente, mas não conseguiu. E agora a gente vai ter um cara sozinho, o Mosk no loucaço, para tentar pegar, pegou, bem esperto ali o Mosk, destruiu o Hell de ataque já dessa bandeira, que já pode ser muito bom para o time da Uranus que não conseguiu pegar a bandeira Charlie, né, Retalha? É, na verdade o time da Uranus avançou apenas com o quadriciclo do Mosk ali para a bandeira Charlie, enquanto o time da Infinity foi com dois tanques mais quadriciclo, a Uranus focou trabalhar bravo e através de quadriciclos também a Delta, né, você pode ver ali que na Delta está o Revolteira e mais um no jogador, um 2x2, Revolteira e o Zigg. Oi? Não, estou falando da bandeira Delta ali, que o startup da Uranus foi focado nela entre na tripla ali, Alpha, Bravo e Delta. Ah, entendi. Nossa, está travando muito o meu PC, não sei o que está acontecendo. Calma aí, galera, vai ficar um silencinho rápido aí só para ver se tem alguma coisa aberta a mais. Eu acho que não. Bom, vamos ver, vamos ver se agora para de travar. O Revolte também vai tentando dominar junto com os jogadores da Uranus a bandeira Bravo, na verdade a bandeira Delta tentando defender essa bandeira e dois jogadores da Infinity estão avançando aí próximo ao posicionamento do Revolte. Dois jogadores agora na escada, novamente ali o posicionamento da Uranus, de um Borges e o Revolte tentando defender a bandeira. Começa a virar novamente para eles, acompanha mais um pouquinho, tem um tiro de Small agora atingindo o jogador da Infinity. Shockwave consegue mais uma eliminação em cima do Samu, que ele ganhou ali o espaço aéreo por um curto tempo. O Snap vai tentando buscar uma eliminação dos jogadores agora da bandeira Charlie. Está com a sua Rex na mão, Sroll também está jogando de engenheiro e vai tentar buscar, será o helicóptero? Não. Já tentou, olha só que azar, os jogadores ali da Infinity foram muito espertos no momento ali da bandeira Charlie para buscar o helicóptero. O Snap, eu acho que ele pensou em pegar o helicóptero, desistiu, no momento que ele desistiu o jogador da Infinity já estava de olho. Vamos acompanhar um pouquinho o trabalho do Delta aí, do Delta Den, ver se ele vai conseguir trabalhar bem com o seu helicóptero de ataque. A gente vai vendo ele se movimentando em direção ao respawn da sua base, porque a gente está vendo ali que o Shockwave pressionou um pouquinho ele para trás. Ficou numa situação complicada, Samuka não pegou ainda o jato e o Shockwave ainda em direção a ele. Vai tentando se virar, tentando buscar um posicionamento melhor, superior ao helicóptero de ataque da Infinity. Marcou bastante tiro ali no helicóptero de ataque da Infinity, mas ainda sem sucesso para destruir. E vai pentelhar bastante ele lá, impedindo que ele ataque. O Dudu Baulo está chegando na bandeira Delta. Ainda conseguiu a eliminação agora, só que ele vai cair para a antiaérea. O que o Hell faz é subir com o jato, depois descer na vertical, sem dar ângulo para o helicóptero adversário conseguir atirar. A outra questão é que o Delta estava sozinho, o famoso pilô gunner, então ele trabalha só com o antiaéreo, não tem como usar gunner. Porque a gunner do Hell também, apesar de dar pouco dano na infantaria agora, depois o Spat der uma nerfada, ela ainda dá bastante dano no avião. Sim, sim, exatamente. E no final das contas, né, Thalia, fica até complicado porque além de você ter antiaérea na base, você também vai ter o próprio helicóptero. Porque ele ia ficar sozinho agora com o jato e o Hell lá. Se o L de ataque da infritte tivesse, pega um posicionamento melhor para tentar subir um pouco mais a altitude dele, seria o ataque do próprio L e também o ataque da antiaérea. Então realmente o Hell ficou numa situação um pouco complicada na base do time da infritte. Mas a gente vai vendo aí o Dudu Baulo conseguindo mais uma eliminação, tentando virar novamente a bandeira. A bandeira está travada da Delta. Dois jogadores da Uranus acabam caindo ali para o Shockwave, que já nasceu ali para dar apoio aos seus companheiros de equipe. E o Lux com seu tanque também está tentando se posicionar para encontrar alguma aqui. Mas já vai retornando em direção à bandeira Charlie, talvez não. Ele encontrou ali os jogadores da Uranus. Na verdade foi o Zig que estava próximo ali da bandeira Delta, no primeiro prédio. Ele vai pegando aqui com a sua gunner alguns hitmarks nos jogadores da Uranus, mas ainda sem sucesso em nenhuma eliminação por enquanto. O Borges e o Robert vão conseguindo mais algumas eliminações a favor do time da Uranus. Vão conquistando novamente a bandeira Alpha e a briga vai continuar realmente aqui na Delta, Retalha. A briga na Delta está intensa e também a Uranus acaba de reconquistar a Alpha ali com o apoio do Robert no tanque e também do Snarf. O Snarf estava fazendo o L de Pilogandr da Uranus. Para quem não sabe, ah, mas o Snarf é infantil. Não, o Snarf jogou durante muito tempo de L, principalmente no BF3. Na Delta pode ver como a situação é favorável para a Uranus. É aquilo que eu disse, dentro dos prédios, a Delta é mais ou menos como aquela bandeira de Lancan Dam, que a gente vê, se não me engano, é a Charlie. E daí você, dentro dos prédios, consegue virar tranquilamente. E aí não existe nada que os APCs de Lancan possam fazer. A mesma coisa aqui, só que na Delta, tipo, ainda tem um pouco de vantagem. Porque, por exemplo, o Flux pode recuar e tentar eliminar os jogadores que estão dentro dos prédios. Mas, quando você vira a Delta, é só ficar no segundo andar ou nas escadinhas, daí você garante ela. Não tenta trabalhar o chão ali, porque senão você perde. É, agora a gente vai vendo a Infinity numa situação muito complicada. Sofrendo muita supressão, muita bala agora do tanque do Robot. Robot tentando se segurar mais uma vez. Vai nascendo mais um jogador por detrás deles, nos containers azuis. Novamente, mais uma eliminação do Borges e também do Robot. Borges e o Robot fizeram a limpa da bandeira Charlie. All Cap, todas as bandeiras do time da Uranus. Alpha Bravo, Charlie Delta. Por enquanto, está sendo um jogo muito tranquilo aí para o time da Uranus. Nesse início de partida, retalha. Mapa Ruggies Transmission. A gente ainda tem o mapa Goal Mood, mas, por enquanto, a Infinity está com um pouco de dificuldade para avançar nas bandeiras. Eu não sei se seria interessante eles tentarem brigar por demais essa bandeira Alpha. Nasceu muita infantaria agora. Eu acho que, na verdade, eles já poderiam se preocupar um pouco mais com a Delta e a Bravo. Justamente por a Delta estar próxima da base deles. Então, eles têm uma chance de retorno e de backdoor melhor nessa bandeira. E, principalmente, na Delta, que você pode evitar também um ataque aéreo, né, Itália? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que eles insistiram um pouco mais numa bandeira muito longe, que eles não vão poder segurar por muito tempo, visto que fica bastante próximo da base do time da Uranus. Eu ia falar, Lucão. Lancan é o mesmo estilo de jogo. Você tem que ter respawn rápido. Ou seja, você virou Alpha ali com três infantarias, duas já dá suicide e já vai para outra bandeira. Não adianta você querer ficar preso na bandeira safe adversário com quatro jogadores. Então, você tem que trabalhar muito rápido. Você pode ver, dificilmente você vai ter mais do que dois jogadores e uma flag, a não ser que seja um ataque pesado. Justamente porque são quatro bandeiras. Agora, por exemplo, a Infinity forçou Charlie, porque a Uranus tinha deixado o L e o Mosca ser tão small lindo agora para derrubar a série que a Infinity estava roubando. Então, a Infinity vai virar Charlie. Tem que variar muito de flag. Não pode ficar preso nesse tipo de mapa. É isso aí. Olha só. A gente está vendo o Shockwave já tentando virar. Vamos acompanhar um pouquinho o trabalho do Shockwave que fez muita supressão. Deu muito tiro no tanque do time da Infinity. Já está perseguindo agora o jato da Infinity. O Samuka também está por trás dele. Vamos pegar, vai acabar se encontrando de frente. Muito bem. Agora o Samuka está conseguindo se movimentar. Por enquanto, o melhor no ar em relação ao Shockwave. Pegando mais vezes as costas do Shockwave. Só que agora a gente pode observar no mapa que eu acho que ele tentou inverter e voltou, Retalha. Voltou, pegou de frente. Vamos tentar se encontrar mais uma vez. Consegue ali suprimir bastante. Está com 45 de saúde apenas o jato do Samuka, mas conseguiu levar com sucesso o Shockwave. Belo trabalho ali do Samuka. O Robot na bandeira Delta. E a gente vai vendo ali, ele começa a atingir bastante o tanque do Robot. Fazendo ali um belo trabalho, fazendo com que o Robot tenha que recuar um pouco para tentar se proteger. Vai ali já lançar uma Stinger no jato. E olha, situação complicada para ele. Ele se defendeu. Ele entrou dentro do tanque para tentar fugir. E o Samuka ainda está vivo. Ele já vai reparar o seu tanque. Novamente, a gente está vendo ali a movimentação dos jogadores da Infinity em direção à bandeira Alpha. Vamos ver se ele vai dar o Jump. Está tentando dar o Jump. Agora conseguiu. Vai chegando ali em direção à bandeira Alpha. A lá, Michael Bay, Retalha. O Robot está jogando muito bem ali com o tanque. Na verdade, assim, a questão é que não só dá dano. Se você pegar o primeiro hit que o jato desce, ele dá mais ou menos 8 de hit e aí o tanqueiro usa Active Protection. Que é aquela luzinha verde que acende no tanque. A partir disso, durante tantos segundos, no caso, os hits não vão contar. Então tem que parar de atirar, esperar passar a luzinha verde, ficar vermelha. E aí voltar a atirar. E o Robot, se eu não me engano, ele está com a Stinger. Porque agora ele estava consertando o tanque dele e ele conseguiu... Assim que o Samuka vinha descendo, ele conseguiu jogar uma Stinger no jato do Samuka. O que foi muito importante porque ele desabilitou e chegou a derrubar o Samuka. Tanto que o Samuka teve que ejetar e ele está agora lá na Tchale virando. É isso aí. O Guilherme está tentando buscar ainda a bandeira. Ele já foi espotado. Acaba sendo eliminado ele pelo Mosch, que desceu muito bem na frente da bandeira Alpha. Carmaico conseguiu uma eliminação. Já caiu novamente para o Snarf. Rovida vai eliminando também o Delta Dance. E Dudu Bowler vai se aproximando mais uma vez da bandeira Tchale. Tem ali o tanque dos jogadores da Uranus. Mais um agora na frente dele. Que azar do Dudu Bowler agora. Que se encontrou de frente agora com o Robot. Acabou caindo mais uma vez. Saraiva sozinho também com muita supressão. Tiago acaba eliminando também os jogadores da Infinite Squad que não conseguem avançar. E já vão perdendo também a bandeira Bravo. Muita supressão. Já vem tecendo o tanque do Robot em direção à bandeira Bravo mais uma vez. Consegue a primeira eliminação agora em cima do Pepeca. Tem mais uma infantaria junto com ele para dar apoio. Nas costas dele ele já vai sofrendo um tiro de small. Já habilitou a sua proteção. E consegue ali junto com o Mosch e o Tiago eliminar mais dois jogadores. Mosch que acabou fazendo uma double kill. O Robot acabou eliminando sem querer o Bodes ali. Acabou se confundindo ali com os jogadores. E ele faz uma limpa ali na bandeira Bravo mais uma vez. E somente a bandeira Delta a favor do time da Infinity. Porquaran também está ali na bandeira Delta. O Shockwave mais uma vez vai tentando buscar uma eliminação em cima do Samuka. Vão de frente a frente. Acabam sendo destruídos. Praticamente um kamikaze agora em cima do Shocking Wave. O Samuka foi com tudo para ver quem é que vai se desviar primeiro. Nem eu, nem o Tu, meu amigo. Acabaram sendo eliminados ali. Foram destruídos. E a gente vai vindo... Nossa Senhora! Que belo tiro do Lux em cima do L de ataque. Não chegou a destruir. Foi ajuda de eliminação. Quase que ele destrói por completo com um tiro de tanque. E ia ser bonito, viu Retalha? Ia ser muito bonito ver aquele L explodindo daquele jeito. Mas foi só, se eu não me engano, acho que foi só a Gunner que acabou. E a gente vai vendo ali no primeiro round 241 tickets para o time da Uranus. 241 tickets também. Muitas eliminações ali por parte da Uranus. Você viu o Revoltos com 16-5, Borges 10-4. Basicamente se você... Eu fiquei um pouco na câmera do Revoltos. O Revoltos quase não saiu da bandeira Delta. Então ficava ele e o Zigg ali trabalhando a flag. Ele principalmente, ele jogava às vezes um... Aquele Motion Sensor, né? No caso que a gente chama de Pokebola. E aí ficou lá tranquilo. Espotava todo mundo. É muito larga a bandeira e tem muito lugar para se esconder. E o time da Infinity acabou ficando um pouco negativo. Para esse segundo round, vai ser bem complicado para o lado deles. Se não, eles tem que ganhar por mais de 241 tickets. Lembrando que a somatória total de uma partida são 600 pontos. São 600 tickets. Então tem que ganhar para levar a diferença para o segundo mapa. Que vai ser Golmud. Muito mais aberto e com muito mais veículos. Lembrando, Golmud não vai valer a bandeira Eco. Tá, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Vamos ver como vai ser o Rush da Uranus por esse lado do China, né? Do Passei da Flango. Lado vermelho. Se eles vão focar de novo o Bravo ou se eles vão trabalhar o Charlie. Do lado russo, eles trabalharam o Bravo. Fizeram basicamente ali o triângulo. Foram para Alpha, Bravo, passaram para Delta com veículo, com carrinho, quadriciclo. Depois eles foram só invertendo. Golmud, às vezes, tende a ser um mapa muito parado. Se ambos os times ficam naquela. Ah, vou pegar duas bandeiras e ficar tranquilo nessas duas bandeiras. Pode acontecer, já que é um mapa com bandeira ímpar. Então, dessa vez não foi. A Uranus estava indo com tudo para conseguir o Quadra Cap, no caso. É isso aí. E para as pessoas que estão dizendo que a live está travando. Olha, isso provavelmente é um problema seu com a rota do Twitch. Aqui está tudo ok. Estou com 0,4 perdidos. Não tenho nenhum problema. Aqui não travou em nenhum momento. Então, se está travando para você, não tem nada a ver com o meu PC e nem com a minha transmissão, pessoal. Então, eu sugiro que vocês deem F5. Troquem de navegador. Tentem achar alguma solução para tentar resolver esse problema de travamento de vocês. E agradecer mais uma vez as mais de mil pessoas assistindo essa transmissão maravilhosa aí da essência do Battlefield na galera. Que é o Conquest, é o X10, é veículo para tudo quanto é lado. É muito emocionante, realmente, esse estilo de competitivo. E vamos que vamos, galera. Isso é Battlefield. Isso é o X10, o Conquest. Vamos que vamos que agora a gente vai para o segundo round com a vantagem em da Uranus por 241 tickets. Vantagem extremamente expressiva. Então, provavelmente, o segundo round pode acabar bem rápido. Mas eu não sei se eles vão já trocar de mapa ou se simplesmente vão jogar até o final. Se jogarem até o final, vai ter transmissão, sim. Com certeza. Vai ter narração e muita emoção para vocês. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho começa, então, o segundo round para a gente no Warhug Transmission. Lembrando, mais uma vez, que a gente ainda tem o segundo mapa, o mapa Goalmood. Vamos ver como é que vai ser a reação do time da Infinity no segundo mapa também. Pastel de frango ou de pombo? Acho que eu contei a história do... Essa pergunta é difícil, hein? Eu contei uma história lá uma vez de uma amiga lá, que pediu um pastel de flango. Aí, depois, no meio da refeição, o pasteleiro saiu gritando para os pombo que estavam entrando. Show flango! Show flango! Aí, ele ficou com essa piadinha aí na cabeça, Felipe Menezes. Que coisa que tem isso, velho? Tá comendo seu pastel de flango bonitinho, o cara sai que... Já vai, já vai. É, eu morri. Um salve aí para o Daniel Moura, que mandou uma mensagem no Twitter. Um abraço para você, meu querido. Caio Vitor perguntou se é valendo algo. Sim, ele é valendo para as qualificatórias... Essas aí são qualificatórias em grupos ainda para o playoff do Conquest X10 da Open League de verão. Da Liga Aberta de verão. Que é a nova temporada do Conquest X10 da SL do Battlefield 4. Vamos dar uma olhadinha em quanto vai faltando aí 4 segundos. X10 é muito bonito de ver. Concordo plenamente com você, Edeuan. Osla Matheus, exatamente. The Two Scotsmen. Exatamente. Esse é o canal que eu passei o vídeo para vocês aí no início da transmissão. E vamos que vamos, galera. Já começou aqui, vamos continuar acompanhando agora o trabalho bem agressivo. O Shockwave, novamente, mesma coisa que eles fizeram no início do primeiro round, Retalha. O Shockwave vai avançando em direção à base do time da Infinity para impedir um pouco o avanço dos veículos terrestres. E já vai pegando as costas muito bem do Samuka para tentar eliminar ele. E está bem na vantagem. Eu acho que ele vai conseguir derrubar bem rápido ali o Samuka. O Samuka vai virando novamente frente a frente com o Shockwave. E vamos ver se eles não vão se... Se eles vão dar de cara novamente. Samuka bem agressivo. Está bem desafiador agora essa briga dele contra o Shockwave. Estão quase se batendo ali. A gente está vendo ali o Shockwave com 81 de saúde. Novamente conseguindo pegar mais 4 de dano. É uma briga incessante para ver quem é que consegue pegar o melhor posicionamento no ar, né, Thayne? Sim. Fica essa coisa de looping atrás de looping aí. Tem hora que eles começam a dar tesoura, né? Que é um cortar para um lado e o outro cortar para o outro. E se bateram. E se bateram. Um rush interessante para o pessoal da Infinity agora nesse início. Foi trabalhado com quadriciclo. O General Saddam tentou fazer um jump ali pela... É o que eu falei. Pelas grados do radar, né? Dessa torre de transição. Só que não deu certo. E aí ele acabou ficando só do lado do prédio. Aí o Uranus tentou passar para a Alpha. Conseguiu agora com os três Infanterias. Revolteiro ali, Zig e Shockwave. Mas foi emparecido. E trabalhou só com aquele mesmo quadriciclo para a Thayne. E numa sequência, depois de capturar Bravo, né? Onde os dois tanques dão suporte. Eles patem com os dois tanques subindo para a Thayne ali. Nossa, olha o drible! Meu Deus! O Zig deu um drible imenso agora em cima do Pepeca. Mas ele conseguiu pegar no final das contas. A Pepeca pegou o Zigueira. E a gente vai vendo ali mais uma eliminação para o time da Inglaterra. Infinity, novamente, agora sobrando ali sozinho os jogadores. E a gente vai vendo ali mais uma vez os jogadores da Uranus dominando a bandeira Charlie. E a bandeira Delta começa a briga também. Desculpa, Retalha, não entendi o que você falou. Eu tinha falado, alô, Jaque. Alô, Rádio Patroa. Cuidado, hein, Jaque. Tem uma Pepeca ali pegando o Zigueira ali, hein, Jaque. Corre, pega ela. E vamos que vamos, galera. Isso aí é Battlefield. Isso aí é o Conco X10. Dudu Baller vai tentando ali se defender para conseguir segurar a bandeira Alpha. E foi deletado do jogo pelo Thiago. Belo tiro ali de tanque do Thiago alcançando ali uma infantaria dos jogadores da Infinity. O Papa Frague consegue eliminar o Snarf já no segundo prédio de saída agora da bandeira Delta. Eles vão tentando se defender. Já vai passando agora novamente uma TV em direção à bandeira Bravo do time da Infinity. Uma granada lançada. Nossa, ele ia acertar o próprio campeão de equipe, o Saddam, que estava ali quase morto praticamente. Conseguiram mais trocar umas eliminações ali. O Borges e o Lux. Na verdade, o Borges eliminou o Papa Frague. O Lux conseguiu eliminar o Borges. E o Lux já vai se aproximando mais uma vez da bandeira Bravo. Alpha, Bravo e Charlie. Tripou o cap para o time da Uranus. E novamente ali a gente vai acompanhando o Lux, que vai tentando fazer o drible pela pilastra da antena. Tem uma TV na frente dele. Ele tenta driblar. Não consegue. O Rovida consegue eliminar. E o Roivoltz, no final das contas, pegou. Falou, Rovida, não quero você vivo. Vou dar uma granada em você. Um TK ali sem querer do Roivoltz. E a gente vai vendo, por enquanto, o Zigg e o Znaf conseguindo mais algumas eliminações. O Mosk eliminando o tanque do time da Infinity com o Small. E, por enquanto, a gente vai vendo ali praticamente os jogadores da Infinity não conseguindo ficar vivos quase nenhum segundo. Retalha. Os jogadores, como esse mapa é muito focado em veículo, então você tem que ter apoio dos veículos. A Uranus tá tendo uma vantagem com relação a tanque, com relação a jato. Opa, agora o Shockwave acabou de falecer ali no meio do céu. Mas tá tendo essa vantagem, então pode ver. O Thiago tá 3-0. O Robot tá 5-0. Então tá anulando certinho o tanque adversário. Junto com a infantaria, por exemplo. O Mosk acabou de eliminar o Lux. Então foram os dois tanques em direção a Bravo. E o Mosk flanqueou o Lux, que é o tanqueiro da Infinity, pela Alpha. E soltou ali um Small na lateral. É isso aí. A gente vai vendo o Zigueira. Ele consegue ouvir o espaço dos jogadores aqui da Infinity. Tenta buscar essa eliminação. Não conseguiu. A gente vai vendo ali o Delta Dance conseguindo uma bela kill com a sua Magnum. Já tá participando ali do projeto aí do... O projeto não, a campanha da comunidade lá. De fazer um milhão de kills com a Magnum durante esse fim de semana, Retalho. Ele já tá começando a colaborar com essa brincadeira aí da comunidade. E se você ainda não faz parte dela, comece a jogar de Magnum e faça lá a sua parte. A gente aí vai vendo mais algumas eliminações da bandeira Charlie. Muita briga lá dentro. O Mosk eliminando mais um jogador. Zigueira também. Eu acho que ele foi ressuscitado, né? Porque ele tinha acabado de morrer. Não sei se ele nasceu rápido. E o Delta Dance vai voltando pra essa bandeira. Pra tentar recuperar pro seu time. Novamente vai tentar um tiro de... Olha só! Que belo tiro de RPG na cara ali do Shockwave. Vai tentando ali se recuperar. Recarregando, mas foi pego no contrapé pelo Revolts. Consegue se eliminar... Vai sendo eliminado novamente. E tem aí o Samuka voando aí nos céus. Pra tentar fazer alguma coisa pelo seu time. Novamente agora um ATV do Mosk indo em direção... Nossa Senhora! Só sobrou a TV. O tanque ali do Guilherme vai tentando impedir o avanço dos jogadores da Uranus na bandeira Alpha. Só sobrando apenas o Zig vivo na squad Alpha. E novamente ali o time da Uranus vai avançando por detrás junto com o Ovida. E também mais um tanque pela montanha. Vai suprimindo o avanço de dois jogadores. Olha só! Olha a coragem do Thiago avançando contra dois tanques. Mas o Ovida ainda tá lá ali na frente. Pepeca vai eliminando ele. Vai reparando agora o segundo tanque da Infinity. E na bandeira Charlie a gente vai vendo aí a Infinity tentando tomar novamente contra o time da Uranus. Dos E70 tickets a 164. Não tá valendo mais nada. A Uranus já venceu esse round. Mas eles vão continuar jogando até o fim. Então a gente vai continuar transmitindo galera. Lux avançando pra bandeira Charlie. E por enquanto a gente vai vendo aí que a Uranus tá jogando bem arrumadinha nesse mapa Rogue Transmission. Rentalha. Como você falou no negócio de continuar a partida também. É importante ser jogado até o final. Porque depois os tickets são contados no caso. E o time que tiver maior número de tickets vai ganhar a partida. Então vai que por exemplo termina agora. Mas na verdade nesse finalzinho por exemplo. A Infinity consegue baixar sei lá até 100 tickets da Uranus. Então já tira uma baita vantagem que teria. Então é o justo. Ah é verdade. Bem lembrado Retalha. É porque como a gente já tava transmitindo o X5 há muito tempo. Eu acabei esquecendo essa história. Isso é verdade pessoal. É somatório de tickets total. E não por round. Então realmente tá valendo ainda. Pra... Pra... Pro time da Infinity tentar realmente se recuperar no jogo. Através da quantidade de tickets que ele... Que ele conseguir também em cada mapa. Em cada mapa. Mas se zerar né. Não tem como mais. Se zerar... É são 600 tickets pro mapa possível no caso. A Uranus já tirou... Já tem 241 aí pelo menos no primeiro. O que a Infinity pode fazer. É diminuir essa diferença. Né. Então ir levar pra Golmud. É isso aí. É verdade. A gente tá vendo aí carrinho do Zigg. Carrinho bomba. Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Novamente ele vai avançando em direção à bandeira Charlie. Olha ali. Ele vai tentando jogar. E vai pegar tranquilo. Tava estacionadinho ali quietinho o Lux. Ele falou. Vou estacionar meu tanque aqui quietinho no canto. Pra tentar pegar ali. Tentar reparar. Não conseguiu. O Zigg tava mais esperto. Conseguiu um carrinho bomba. E vai tentar. C4 hein. Vai jogar C4. Vai pegar a segunda. E vai destruindo ali. Belo trabalho. Double kill do Zigueira. Será que ele vai tentar buscar mais algumas eliminações? Consegue ali talvez. Terceiro agora. Vamos tentar salvar. Vamos ver se a gente consegue pegar os dois... As dois explosões de C4 do Zigueira. Quem sabe a gente pode pegar um replay mais na frente. Belo trabalho ali do Zigg defendendo a bandeira Charlie. Revolts aproximando nova mão. Nossa senhora. Que que é isso? O Saddam conseguiu ali um tiro de RPG na cara do Revolts. Deletando ele do jogo novamente. Mosque tentando se aproximar. Mais uma vez ali. Belo double kill do Saraiva. Na verdade eles trocaram as kills. O Zigueira nasceu na hora certa. E o Neil vai tentando buscar a eliminação no L de ataque do time da Infinity. Tentou fugir. Não conseguiu. Novamente ali a gente vai vendo o carrinho bomba do Lux. Enquanto isso ele vai indo em direção. Deixa eu ver onde ele tá indo. Ele vai tentar pegar o tanque da Delta. Vamos ver se ele vai conseguir. Com muita cautela ele vai se aproximando da bandeira Delta. Vai jogar o carrinho agora e vai acertar. Olha aí. Mais um belo carrinho bomba. La Rua Kibá. Pro time da Infinity. E a gente vai vendo por enquanto. Alpha e Charlie. Pra o time da Infinity. Bravo e Delta pra Uranus. 252 tickets a 123. Vamos tentar pegar esse replay Retalha. Vamos ver se pegou. Ah o MX360 Retalha. Um abraço pra você meu querido. Meu sublindão. Ele tá perguntando o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pode usar o XM25 flechete no X5? No X5 ou no X10? No X5 ele tá perguntando. Ops. Ops, 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 acho que não. Vou até olhar aqui nas regras. Mas até porque ninguém nunca utilizou. Esse tipo de arma acaba não sendo convencional. Sempre foi banido o XM25. Já te respondo. Pois é. Vamos tentar dar uma olhadinha aqui. Pra ver se a gente consegue pegar aquele replay. Vamos ver se pegou o replay inteiro. A gente vai acompanhando. Então por enquanto que vai rolando os tiros aí. Pra tudo quanto é lado. Novamente a gente vai vendo ali o Zig. Que após ele conseguir uma eliminação com o seu carrinho bomba. Ele pegou de surpresa o tanque do time da Infinity. A gente conseguiu acertar com sucesso aquela C4. E quase pegou uma terceira eliminação logo em seguida. Se defendendo também lá no helicóptero. Que já tava pegando o jogador da Infinity lá pra buscar o helicóptero. Belo trabalho aí do Zig. Tentando se recuperar na bandeira Charlie. Voltando aqui pro jogo novamente. A gente vai vendo o Samuka defender da bandeira Bravo. Alpha e Bravo, Double Care pro time da Infinity. Charlie e Delta pro time da Uranus. E a Charlie tá sendo contestada mais uma vez. E olha. O Saddam vai jogar uma slam. Será que ele vai conseguir acertar? Não conseguiu. O Lux acabou eliminando o Saddam. Mas de qualquer maneira levou o tanque do Thiago. Belo trabalho da Infinity. Guilherme vai conseguir eliminar o Robot também. Tá aí. Briga de Traveco nessa bandeira Charlie, Atalha. Sobre a XM25, ela seria considerada uma shotgun? Porque o que é proibido é a Airburst no caso. É a XM25 padrão. Então fica aí a dúvida. Olha só. Acho que ninguém nunca pensou nessa, Meligene. É. Pois é. É um caso a se pensar, né? Acho que ela entra no quesito shotgun. Sinceramente. É. Acho que sim. E olha só o Snarf, hein? O Snarf vai atacando. Vai dando uma de jateiro. Pegou o jato. Quase que ele passou ali na pilastra da Rogue Transmission. E a gente vai vendo ele avançando em direção à bandeira alfa para tentar recuperar essa bandeira a favor do time da Uranus. Novamente tem trocação. Dois jogadores da Uranus tentando recuperar essa bandeira. E a gente vai vendo aí por enquanto a Infinity conseguindo se recuperar no jogo. 202 tickets para a Uranus contra 101 da Infinity. E isso é muito importante para eles para o mapa Goalmood, né, Retalha? Tem com toda certeza essa diferença aí. Como eu falei, baixando favorece o Goalmood, né? Goalmood eles terão 600 tickets disponíveis. E dá para baixar muito mais ainda. Justamente porque eles estão com o Double. Está fechando. Fechou a Delta ali. Está com o Double e está fechando o Triple com a Alpha ali. Então Alpha, Charlie e Delta conseguiram dar um nó na Uranus. Zig 18-10 ali. O Lux recuperou, no caso, como tanqueiro. 17-8. Então está tendo saque aí por parte da Infinity. É isso aí. E o Delta está fazendo aquele trabalho de pilogando, Retalha. Está conseguindo aí buscar mais algumas eliminações. Acabou eliminando o Rovida na bandeira Alpha. Que estava enchendo um pouco o saco da Infinity. A bandeira Delta está sendo virada mais uma vez. Passando aí por maus bocados esse fim de round. O time da Uranus, Retalha. Papa Freg agora marcando a bandeira Delta. Segurando essa bandeira. Impedindo ali que os jogadores da Uranus tomem. Já vai nascendo o segundo jogador. Ele vai se posicionando agora para o Obelisco. Não, na verdade ele veio aqui para a casinha do Obelisco. E novamente a gente vai vendo ali alguns jogadores da Uranus tentando se defender para segurar essa bandeira. Na trocação que ele levou a melhor foi o Ninho. Acabou eliminando o Guilherme. Saddam vai eliminando o Mosque. Que o Samuka vai entrando ali com o seu jato de ataque em direção à bandeira Delta. Vai retornando novamente por detrás da Alpha. Quem está vindo em cima dele ali é o Shock Wave. Está tentando buscar um posicionamento melhor para tentar eliminar. Já deu 4 de dano. 6 agora. De frente a frente. Desceu um pouquinho. Marcou bastante. 26 de dano em cima do jato do Samuka. E está pegando um belo posicionamento por detrás dele, Retalha. Eu acho que ele vai levar. Levou. Belo trabalho aí. Conseguiu eliminar o jato de ataque. E agora é só ele encher um pouquinho o saco agora do tanque. E também dos outros veículos do time da Infinity. Ele vai em direção provavelmente do L de ataque agora. Eu acredito que não esteja vendo. Agora ele conseguiu enxergar. Conseguiu ali causar um pouco de dano. Pelo menos ali para tentar impedir o avanço do L de ataque ali do Guilherme, da Infinity. E novamente a gente vai vendo o Robert avançando mais uma vez em direção à bandeira Charlie. Vai conseguindo acertar um primeiro tiro no tanque da Infinity. Tenta ali lançar o segundo. Mais uma vez. 43 de dano no total. Se não tiver um repé, vai acabar caindo muito rápido esse tanque do time da Infinity. Mais uma vez ali. Ele conseguiu segurar. Armou a sua proteção. E vai ter que recuar um pouquinho enquanto o segundo tanque da Uranus já vai avançando com tudo. O Thiago nas costas. Pegando de surpresa os jogadores. Olha o sanduíche de dois jogadores ali no meio. O Thiago muito corajoso. Consegue ali causar muito dano. Mas no final das contas o Lux acabou levando a melhor. Mas o Thiago já vai avançando para tentar recuperar esse espaço que o Thiago conseguiu para ele nessa bandeira Charlie. Ainda sofrendo muita supressão os jogadores da Infinity nessa Charlie. O Neal consegue um belo tiro de RPG nas costas mais uma vez. E a Charlie vai ficando então assim com o time da Uranus novamente para tentar fechar um triple cap. Mas de qualquer maneira o Carmichael vai avançar a delta. É, eu acho que ele vai avançar a delta e vai tentar fazer aquele carrinho em cima do telhado. Não conseguiu. Já vai descendo. Não tinha velocidade suficiente. Mas vai tentando recuperar a delta a favor aí do time da Infinity novamente. Mas os jogadores da Uranus já estão avançando. Três, quatro jogadores. Não, são três jogadores apenas. O Bode novamente ali na bandeira delta junto com o Thiago. O Thiago está bem próximo ali do prédio. Ele tem que tomar cuidado. Já vai nascendo dois jogadores da Infinity para marcar mais uma vez. Olha, ele não viu. O Carmichael não enxergou a subida do Thiago. Estava muito longe ali com um pouquinho pixel para poder enxergar. E mais uma vez agora o Uranus se recuperou no jogo, retalho. É, o Uranus conseguiu essa recuperação através daquela hora que o Shockwave subiu com o jato. Ele anulou o jato adversário. Depois avançou em direção ao L, no caso que estava com o Guilherme e estava com o Delta. Então eles não estavam de pilogana. E isso obrigou o helicóptero a recuar. O helicóptero é que fazia a defesa da Charlie ali, impedindo qualquer avanço dos tanques. Trabalhava o helicóptero junto com os dois tanques da INF. Quando afastou, o jato pôde descer em um dos tanques que estava ali na Charlie. E o Thiago também, que é um dos tanqueiros da Uranus, se meteu naquele sanduíche, naquele bololô. E aí depois foi só partir para a alegria, finalizar tanque por tanque. E daí GG na hora de virar a Charlie. Então o Uranus conseguiu se recuperar, mas perdeu muitos tickets aí nesse caminho. Olha, e vale a pena agora a gente ver daqui a pouquinho o replay agora do Lux. Conseguindo dar um drible do Robert, fazendo um belo carro-bomba. Eliminando o tanque da Uranus na bandeira Charlie. Então enquanto ele vai pegando a bandeira, vamos tentar buscar mais uma vez esse replay, galera. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos acompanhar aqui o trabalho do Lux, avançando com o seu carrinho-bomba. Ele vai ali em direção à montanha, descendo na ladeira próximo do heliponto. Vai dando uma curvinha agora na direita, para dar um drible agora no Robert. Bateu na lata de lixo, acabou quase sendo eliminado pelo Robert. Mas no final das contas, conseguiu executar com sucesso seu carro-bomba. Belo trabalho ali do Lux em cima do Robert. O Duane comentou ali no chat que se fosse ele na situação do Thiago, ele teria botado o C4 no tanque e ruxado no meio. Duane é vida louca, né? Pois é, vamos que vamos. A gente vai vendo ali o Lux conseguindo uma eliminação, dupla eliminação agora. Fazendo uma double kill da bandeira Alpha, se recuperando no jogo. 141 tiques a 16. Mas é muito difícil agora do time da Infinite sangrar o suficiente. Uia! Quase que o Lux consegue acertar. Um belo tiro agora no jato do Shockwave, que se arriscou bastante. desceu muito agora. Deu um arrasante muito forte pra tentar buscar a eliminação em cima do tanque da Infinite. E acabou acertando. Olha só o Pepeca acabou atingindo o Shockwave com um belo tiro de tanque. Infelizmente eu não tava na câmera do Pepeca, mas belo trabalho pra ele aí. Conseguindo eliminar o Shockwave. 133 tiques a 14. O Zigg tá tentando ali se defender. Dudu Bowler acabou explodindo mais uma vez o tanque do Robot. 133 tiques a 112. A bandeira Delta sendo contestada. Bravo e Charlie double care pra Uranus. E olha lá o Zigg. O Zigg vai tentar fazer o drible. De qualquer maneira não precisava mais, porque o Snaf já tinha conseguido uma eliminação de RPG em cima do Lux. Mais uma vez ali no Obelisco da Alpha. Vai avançando em direção a essa bandeira. O tanque do Thiago vai tentando fazer o cover pra sua infantaria. Tentar avançar da bandeira Charlie. Consegue eliminar o Carmichael. Tem um segundo jogador fazendo ali mais um pouco de supressão. Atingindo o tanque do Thiago que vai ter que recuar pra tentar se recuperar. E a gente vai vendo aí a bandeira Alpha virada pelo Uranus. Charlie ainda pelo time da Infinity. Bravo e Delta double cap. E a gente vai ver então o fim do segundo round também no mapa da Rogue Transmission. Vamos que vamos, Retalha. Que ainda tem muito jogo pela frente no mapa Goal Mood. Fim de jogo. Ai, acaba um ticket. O pessoal tá segurando atoidado esse último ticket. Justamente pra ver se consegue baixar algum da Uranus. Já ia até fazendo a somatória aqui dos dois tickets. Mas porque, por exemplo, é aquela situação. Charlie e Alpha. Nasceu, por exemplo, o Uranus já gastou um ticket. Double cap. Então ninguém sangra. Agora nasceu o último. Então, o primeiro round foi 241 pra Uranus. O segundo round, 127. Faz as contas aí. Faz as contas aqui. 241 mais 127. Eu tirava 5.